Série número 21 Nada na pista 1 dos Massas da Almada, Joana Bárbara Na pista 2 do Fluvial Portuense, Maria Martins Na pista 3 do Ginásio Santo Tirso, Mariana Almeida Na pista 4, na Val do Funchal, Pauline Ring Na pista número 5 do Medita, Carolina Matos Na pista 6 do Laranjeiro, Soraya Rolim Na pista 7 do Clip Teams, Ana Eloy E na pista número 8 do Sporting São João de Ver, Ana Lúcia Castro Vitória para Pauline Ring com 34-23 Na segunda posição, Carolina Matos em 35-18 Terceiro lugar, Mariana Almeida em 36-50 De 26 a 28 de Janeiro A Piscina Municipal das Caldas da Rainha Recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master Sexta-feira 26 Primeira sessão às 11 da manhã Segunda sessão às 15h45 Sábado dia 27 Primeira sessão às 9h30 Segunda sessão às 15h45 Domingo dia 28 Primeira sessão às 9h30 Segunda sessão às 15h45 Acompanhe em direto em natacautv.pt Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt Fim de terça. FIM de terça. FIM de terça. FIM de terça.